Um acidente deixou três pessoas feridas na noite de sábado na RS-135 em Getúlio Vargas. O fato aconteceu por volta das oito e meia da noite e envolveu um automóvel Ford Focus e uma caminhonete S10 que capotou com a colisão. Os feridos tripulavam a S10 e foram socorridos pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU de Getúlio Vargas, sendo encaminhados para o Hospital São Roque. De acordo com o hospital, dois tiveram escoriações leves e um terceiro apresentou uma fratura em uma das pernas. O caso foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e será investigado pela Polícia Civil.